Oh, pra trás, pra trás Não, devorem a gente Nós não somos comida O povo da terra não é seu inimigo É, aí, saca só Nós fomos enviados pelo líder supremo Pra devorar humanos deliciosos E devorá-los com molho azedo Brincadeira Eu sou vegano, mas eu como carne, queijo e ovos Ah, eles são seus amigos É, o Donatello, que tá ali de roxo, é um gênio da tecnologia Tecnicamente um gênio Rafael, que tá ali de vermelho, é um grande ursinho de pelúcia Se é que existe ursinho de pelúcia violento, né? Esse é o Leonardo, ele tá de azul Líder destemido, silencioso, mas mortal E eu sou só o Michelangelo, usa cor laranja pra me identificar Tenho três qualidades Força, inteligência e, é claro, personalidade magnífica As gatas me chamam demais Já acabou? Já Já acabou? Já acabou? Já acabou? O que é isso?